Nossa, posso fazer uma pergunta rápida? Você sabe o significado do cordão do quebra-cabeça? E vocês sabem o significado desse cordão aqui? Não? Valeu! Você sabe o significado desse cordão do girassol? E desse aqui, o do quebra-cabeça? É isso que a gente vai perguntar para as pessoas aqui na Avenida Paulista. Poderia me ajudar a responder uma pergunta? Você sabe o significado desse cordão? Ai, rapaz, desculpa, deveria saber, não sei. Não, não, não sabe. Não. Não sei, não sabe bem. Não. Sabe o significado do cordão do quebra-cabeça? Não. Ah, eu já vi de novo. Mas você pode me falar? Eu quero aprender. Esse cordão significa que uma pessoa possui deficiência oculta. A lei 14.624 institui o cordão de girassol como uma forma de identificar as pessoas que possuem deficiências ocultas, a surdez, o autismo e outras deficiências cognitivas que não são aparentes. É o cordão de girassol. O cordão quadriculado, colorido, da carteirinha do CIPTEA é a lei 13.977, a lei Romeu Mion. Esse cartão aqui serve para identificar as pessoas já identificadas com autismo. Esses dois cordões, tanto do autismo quanto o das pessoas que possuem deficiências ocultas, servem e dão direito à prioridade dos atendimentos públicos e privados. Essa informação é muito importante. Por isso, peço a você que está assistindo esse vídeo e a toda a comunidade autista para compartilhar esse vídeo o máximo possível. Muito obrigado.